Agora tem browser no endereço e tal. Aí você vai lá no seu browser e abre um painel. E abre um painelzinho e aí nas primeiras horas você vai ficar meio besta, meu Google, eu fiquei besta, vou procurando agora no documento mais de 30 minutos lendo ali a documentação, você já se sente o dono da rede da cocada bem. Acho que vai dar aqui porque aqui já acaba a historinha, e aí a gente pode ir mostrando algumas coisas no sistema conforme vocês forem terem curiosidade em alguns casos, inclusive. E isso tudo pra quê, gente? Qual que é a moral da história, tá? Já vou terminando a moral da história e a gente vai para as dúvidas. Porque é assim, gênero de rede é importante, mesmo em rede pequena. Às vezes ela não é uma criadinha de um computador, desse computador, mas dá alguma atenção pra ela, nem que não seja agora, né? Dá mais cuidado porque a hora que pegar você não sabe o que fazer. E você pode fazer isso, você pode explorar ela também, né? Os seus usuários internos, né? Os seus funcionários, você pode fazer uma internet capturar a página interna deles, né? Pra colocar notícias, orientação, manuais, sei lá, comunicações e tal. Se captura, não vai para o Facebook enquanto clicar lá para não querer as suas normas de uso da empresa. Várias coisas que você pode fazer. E as outras ferramentas todas pra você manter a rede funcionando. Veja bem, a minha preocupação aqui está sendo em estabilidade e performance. A segurança está prevista no PetSense, tá? Se você não quiser nada de errado ali, ele já prevê isso. A configuração padrão dele é fechada, você vai abrindo o que você precisa, tá? Não estou dando foco pra segurança, nem de acesso externo, pra invasão, né? Nem pra bloqueios do que o pessoal está acessando. Isso é política de segurança, é outra coisa. Estou falando em estabilidade e performance. mas pra você saber o que está acontecendo na sua rede pra que ela continue funcionando. Pra ela não ficar lenta, pra ela não parar, pra o pessoal não descobrir ah, mas a gente já trocou o Steve, aquele negócio. Põe a culpa da telefônica. 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 E vocês estão palpitando. A gente está palpitando e não resolve. E resolvendo isso, dominando uma ferramenta bacana que tem essa, que facilita totalmente essa vida chata que havia antes de configurar IP, de configurar rota, proteção, bloqueios, redirecionamentos. Você não precisa estudar basicamente nada. Você pega o requisito, vai nas documentações e vê lá. Redirecionamento, porta, programa tal, acompanhamento de log, essas coisas. Vai ter lá. Vai ter um passo a passo muito simples. Aí você pode publicar essas coisas mais interessantes. Você fala assim, não, vou propor uma intranet aqui. Pô, tem um monte de informação que está em Office, cada um está em uma pastinha no seu computador. Aí não tem que perguntar para o outro. Manda por e-mail. A mesma informação está nos dez e-mails das pessoas diferentes. Cada um procurando o seu e-mail. Pô, ela se dedica a colocar uma intranet no ar no outro servidor. Ela não vai ser suficiente mais. Mas eu digo assim, livrou você de tempo. Agora você tem tempo para tratar de coisas que vão reverter mais. Você não fica tapando o buraco. Correndo atrás de probleminhas ali, controlando. Vou pensar melhorias. Serviços adicionais, serviços agregados. Eu vou estudar VoIP. Pô, eu quero ver se eu consigo cortar no telefone e jogar VoIP em cima da minha rede. Tem. É fácil, é barato. O pessoal não tem jeito. Um monte de operador. Você corta o telefone. Bando com o celular. Ela fala, eu não consigo cortar minha conta de celular. Não está gastando muito. Não. Você pode colocar no VoIP. Isso aí é barato. Então, só estou falando para vocês que abre esse mundo maior lá na frente. Esse aqui é só um exemplozinho que deu para tratar hoje uma hora do que a gente fez na prefeitura. Então, que é uma coisa muito básica que nenhum eu não vi. O que nenhum é que a pessoa está fazendo? Mensagem de erro. Tá? Tem gente que configura. Vai lá, configura o Linux. Faz os servidores com Linux. Coloca na rede. E implementa algumas coisas lá. Repetei. Põe em regra. Põe em rodeamento e tal. E não traz mais as páginas. Pior que as páginas estão traduzidas. Ele não configurou para abrir a página traduzida. Aí o usuário clica em um endereço que não existe. Tipo um endereço errado. Aí der a mensagem de inglês para o usuário. Aí a gente fez ela chamado. A pessoa abre chamado porque abre uma página em inglês lá. O usuário fica perdido. E foi só porque ele editou um pontinho ou mais no final. Então, pô. Por que eu não traduzi a página lá? Porque eles falam esse endereço que você acessou não existe. Verifique que existe novamente em português. Aí você pode personalizar. Você pode colocar o seu logo aqui. Você pode redirecionar para uma página na sua internet. Você pode colocar um formulário PHP aqui para o cara solicitar uma liberação de um site que estaria bloqueado. Ou então para solicitar ou localizar um endereço que ele está pesquisando e não acha. Você pega o início do tráfico do cara e já inicia todo o processo para otimizar a atividade da rede. Independência de qual seja. Empresa, pesquisa, escola. Ok? Aí, gente. Com isso, seria um valeu. É mais uma mensagem que eu queria passar para vocês. e contando aqui a situação e a história do PEC 6. Agora, se vocês quiserem, acho que eu tenho 5 minutos e meio. 4 minutos, 3, 1, para demonstrar alguma coisa. Mas eu vou abrir já. Vocês têm alguma pergunta já disso? Que aí, se for o Espírito já abre e já vai mexendo nele. Perguntas? 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 Eu queria ver a tela do IPTW dele. Não, do IPTW. IPTW era o... IPTW? É, é. Do IPT, o IPTW é o Linux. Eu também não tenho nenhum espírito. Eu percebi assim, é um programa que funciona em minhas comandos. Eu vou dando os comandos na minhas comandos e ele vai... Eu achei mais um ano, né? Oi? É, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. É... Se eu... Vamos jogar essa tela. Tem que configurar alguma coisa aqui para mostrar a mesma tela. Esse aqui. Se eu deixar... Então, vamos lá. Esse aqui... Esse aqui vai ser... Esse aqui vai ser o console do computador que você instalou o CD do PFSense. Vai aparecer uma tela preta, tá? Isso vai ser fácil mesmo. Isso. Aí você vai numa outra máquina na mesma rede, aponta para o endereço dele que vai estar aqui, entendeu? Põe lá no browser. E aí, você não esquece, deixa isso aí para trás. Se você souber, se você quiser aprender alguma coisa de PFSense, a aula também é agora, tá? A pasta ali deve ser aprendendo. Eu já aprendi várias coisas de PFSense na linha de comandos ali, basicamente para testes, principalmente. Tem uns testes que são muito mais rápidos a fazer na linha de comandos. Ver a rota, ver se seguiu a interface e tal. Mas tem o cara aqui também. Aliás, não é esse aqui. É uma máquina virtual. Vamos ver qual é a... Aquele que é o IP... Ahn... ... 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 a gente sentiu conectada na rede da da escola aqui e aí ele alterou o endereçamento desligo a a placa de rede aqui está vendo alguma coisa? a placa de rede vamos reiniciar essa máquina aqui eu tenho a opção A25, reinicia é essa é porque deu um ponto de DHCP eu tinha um DHCP na minha máquina, outro na rede as duas conectadas, aí um pegou ele meio demais, aqui não pegou, não se comunica mais mas aí eu posso reiniciar ela aqui para não me perder dá uma máquina virtual mesmo vou mostrar para vocês três menus ali que são os fundamentais que vocês forem se atrever a mexer ali concentra naqueles três ali que é o que precisa aí se vocês fossem um pouco da hora não é que funcionou? vai até agora vamos lá 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 melhor que eu tinha preparado uma simulação aí eu falei assim, não eu não vou nem mexer com o proxy, por exemplo o proxy hoje é um negócio que eu tive que fazer instalado, vocês não iam saber de onde saiu, eu ia instalar e demoro para instalar, não vou nem fazer porque vai demorar agora eu não tenho que se demorar oh, então o que ele quer dizer? Abre Aqui É Lá está subindo aqui Mas já que a gente perdeu os minutinhos Eu vou Tentar fazer melhor O meu boi Via Hm Abre Abre É Como Abre 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 O que é que eu tenho? Não sei lá Você viu um vídeo? Não Ah, você não é minha cara, né? Eu acho que é um ouro de um É, eu perdi Eu perdi Eu perdi Eu perdi Eu perdi Eu perdi Em que? Você viu um zoom Ah, não sei Não sei Eu sei que eu sou a companheira Eu perdi Não sei É que eu sou minha casa Não Eu perdi O cara tá trabalhando? Ah, tá Eu perdi Bom, foi o seguinte Eu tinha duas opções aqui Para carregar o painel Para a gente brincar Uma na máquina virtual Mas a equipe deu um conflito Com a A revista em fio E eles não estão querendo Pegar os inferiores E o outro seria acessar Com o servidor de produção que eu tenho Que é um servidor que tá produzindo Dá pra gente abrir E ver umas telinhas Mas a internet Ela só tá entrando Pra estar com o clito Só pra ter navegado Pra gente tá navegando Mas aproveitar então Então tá É Difícil isso né Essa oportunidade De fazer a revisão A revisão da revisão Que aí Duas coisas que eu queria falar ainda Sobre a importância de redes É O que eu vejo que é tendência né Como eu já falei Mais de uma vez Tudo tá indo pra nuvem Tudo é online Tchau Tchau Tchau